A gente faz muito filme, hoje em dia com a vídeo, assim, parece até absurdo. Em 2005, tem 8 anos, a gente já fez mais de 150 filmes, assim. Atualmente eu estou produzindo, são 7 longas, uns 13 curtas. Semana que vem a gente vai filmar 2 curtas. Tem um longa para filmar em setembro, outro em outubro, outro em novembro. É quase um por mês, assim. E é tudo sem grana, a maioria é sem patrocínio de governo, sem edital. Dessa forma de colaborativismo mesmo, sabe? Um ajuda no filme do outro, aí eu já criei uma rede também de parceiros. Então assim, para filmar, eu tenho as câmeras da produtora tal que eu ajudei. Para finalizar, eu tenho a link digital que eu ajudei. Para fazer o som, eu tenho uma empresa de som que eu ajudo. Então você vai trocando e eu vou conseguindo fazer filmes baratos. E aí você vai começando a aprender também a filmar rápido, a fazer filmes mais simples. Não é qualquer filme que dá para fazer também com pouco dinheiro, assim. E acabei me especializando nessa coisa de até dar um curso, como fazer um filme de baixo orçamento. Mas eu tenho que aprender agora a fazer filme com dinheiro, que eu acho que eu não sei fazer. Se eu ganhar um prêmio, assim, eu vou ter dificuldade de fazer um filme com dinheiro, assim. Porque todos os nossos filmes variam, por exemplo, os longas nossos variam de 50 mil a 250 mil. Vou fazer agora um longa do Luiz Rosenberg, 30 mil reais. Uma semana de filmagem. Fiz o Cidade de Deus, consegui no final um patrocíniozinho, 250 mil. Já fiz alguns longas, já filmei um longa em uma noite lá, o Vida de Balconista, que eu fiz dentro da minha locadora, que era uma brincadeira, acabou virando um longa. Então lá a gente brinca assim, a gente fala assim, brincou e já virou um filme. Se eu for computar todos os parceiros, todas as pessoas que me ajudam, eu acho que o filme passa a ser muito mais caro do que isso. Talvez seja até injusto eu falar que o filme custa 50 mil. Porque tem o trabalho das pessoas, tem os parceiros, tem as pessoas que apoiam, tem os canais de televisão que ajudam também. A gente foi criando um método próprio de produção, sabe? Hoje em dia eu trabalho muito com parceria com canais de televisão. O Canal Brasil é um grande parceiro nosso. Quase todos os filmes eles entram de sócios. Então com uma graninha que ajuda a gente a começar a fazer. E durante o processo de realização, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz agora um Faroeste, no interior de Minas. A gente não tinha dinheiro para alugar gerador e luz. A gente conseguiu a patrocínio de uma fábrica de velas. Aí o cara juntou seis velas, criou tipo um velão. E o filme foi todo iluminado a luz de vela. Acabou que um problema virou uma qualidade no filme. O filme é todo luz de vela, é lindo assim. Tem uma coisa da gente querer fazer, sabe? De gostar de realizar, de fazer, de ajudar os outros a fazer. Então assim, a gente transforma os nossos problemas em solução, sabe? A gente nunca reclama. A gente sempre acha que aquele problema ali, de alguma certa forma, pode ajudar e levar para um outro caminho. E a gente está sempre fazendo e vamos nessa. Desde que eu abri a locadora, eu precisava ver filmes. Porque primeiro eu tinha que falar com as pessoas, indicar os filmes. Por exemplo, o Nelson Pereira do Santo, você ia dar um AK-Video, alugar um filme. Eu tinha que saber indicar um filme para ele. Eu não podia ser um cara que não entendia nada de cinema, que não sabia nada, que não via nada. Mesmo que sejam filmes novos, que ele não tinha visto ainda. Então assim, eu tinha a necessidade de ver filmes, porque eu trabalhava numa locadora. Depois eu comecei a fazer as mostras de filme. Eu, por exemplo, fiz uma mostra dos primeiros filmes do Kubrick. Os curtos, o primeiro longa dele. Eu precisava ver os filmes que eu ia exibir na mostra, para saber se as pessoas perguntassem, depois do debate que rolava. Então, a locadora e esses cineclubes que eu organizava, foi o que começou a me fazer a ver filmes. Era quase como um ponto de vista meio de trabalho, assim. Não era uma coisa espontânea de gostar. Por exemplo, eu fui na mostra do... Lá no início, lá, eu fui numa mostra do Godard, eu odiava o Godard, achava chato pra caramba, assim. Só que eu tinha que ver, porque eu tinha que indicar na minha locadora, eu tinha que conhecer os filmes. Tinha que saber qual o filme que era, qual o ator, qual o ano, não sei o quê. E aí, eu acho que isso foi me levando, aos poucos, a ir conhecendo, né? Você tende a não gostar do que você não conhece, né? Veja na minha locadora, quando as pessoas não conhecem muito, elas não gostam. Depois elas vão vendo, elas vão entendendo, elas vão vendo de novo, elas vão vendo uma qualidade ali. Vão entrando, vão descobrindo outros tipos de cinema. Eu estava acostumado a ver filme americano, quando eu peguei um trufô, eu achei muito lento, muito chato. Depois você começa, você começa a se formar mesmo cinematograficamente, e você começa a ver as qualidades que as pessoas falavam, que eu não conseguia enxergar. Você vai mudando a sua cabeça. Aí depois, quando eu comecei a fazer filmes, foi um terceiro momento, eu comecei a querer ver o que as pessoas estavam fazendo, assim, pra ter uma referência, pra aprender, né? Você fazer parte de um cineclube, você debater filme, você ir num festival como Tiradentes, que depois tem aquelas discussões todas. Você aprende muito ali a pensar o cinema e a fazer o cinema também. Você começa a ter referências, você começa a... Pô, eu vou fazer um filme igual aquele filme. Eu vou filmar agora aqui, plano fixo, igual aqueles outros dois filmes que eu via. Eu tenho um exercício, assim, de ver pelo menos um filme por dia. Eu acordo às seis da manhã, quando a minha filha ainda não acordou, e vejo um filme. Quando não dá, eu vejo à noite, quando ela já vai dormir, assim. Ou quando dá pra ir pro cinema também. Mas eu vejo sempre um filme por dia, porque eu tenho a facilidade de ter muitos filmes na locadora, né? E quando eu vou pra festival, cara, eu sou rato. Eu vejo todas as sessões, participo de todos os debates. Eu sou meio... Eu sou meio... Fominha, assim. Eu sou meio obsessivo. Acho que eu trouxe... Vem um pouco do esporte, do judô, né? Eu tinha que treinar nove horas por dia, eu tinha que correr, eu tinha que me esforçar pra ser o melhor, pra ser o campeão mundial, pra ir pras Olimpíadas e tal. E eu trago... Não sei se isso é bom ou ruim, mas eu trago um pouco isso pro cinema também, sabe? Eu acho que se eu perder aquele filme lá que passou na sessão, naquele filme eu posso ter uma ideia pra fazer um outro filme. Então, assim, eu gosto... Eu quero ver, eu gosto de ler. Eu fico lendo as revistas, eu fico lendo os sites, as críticas. Eu leio a crítica, depois vejo o filme, depois releio a crítica. Aí comparo a minha opinião com a do crítico, vejo o que ele viu que eu não via. Às vezes vejo de novo o filme, leio de novo a crítica. Sou maluco por cinema, obsessivo, assim. E hoje em dia, cara, eu vivo 24 horas por dia cinema, assim, o judô. Eu até tô trazendo o livro de volta, eu tô fazendo um filme de judô agora. Fiz um documentário sobre o Rogério Sampaio, filmei agora o Mundial de Judô no Rio. Tô querendo juntar minhas duas paixões, assim, que estavam separadas, agora tô querendo reagrupá-las. Pra mim, tá ali no set, tá ali participando, é um aprendizado, sabe? Eu acho que eu produzo pra aprender, pra ver como o cara faz, como ele pensa, como ele elabora o plano, como ele pensa o filme dele. Então, pra mim, também é uma forma de aprendizado. Eu gosto de produzir várias pessoas diferentes, de várias idades diferentes, de tipos de cinema diferentes. Eu faço filme de favela, eu faço filme, agora tô filmado de experimentais, tem filmes bem comerciais, comédias, entendeu? Mas eu sempre, de uma certa forma, aprendo um pouco. Pra mim, fazer um filme é uma experiência de aprendizado, assim. Tanto produzindo, como depois fazendo, sabe? Sempre que eu vou fazer um filme, eu penso, pô, agora eu vou fazer um filme que eu vou fazer um plano sequência. Agora eu vou fazer um filme embaixo d'água. Eu sempre fico tendo ideias malucas e tento fazer filmes e vivenciar aquela experiência e aprender. E quanto mais você vai fazendo, mais você vai descrindo experiência, mais você vai passando por dificuldades, por problemas. E você vai aprendendo a solucionar aqueles problemas. E aquilo vai te dando uma carga de experiência que, hoje em dia, fazer um longa, pra mim, não é um bicho de sete cabeças. Como, há cinco anos, caraca, longa-metragem e tal. Hoje em dia, longa é, tipo, vamos fazer? Vamos. Daqui a um mês a gente já tá fazendo, entendeu? Porque também a gente faz esse jeito mais simples, né? Que não precisar esperar, captar, não sei o que e tal. Eu quero fazer filme também com grana. Mas enquanto não tá rolando, vamos fazendo esse dinheiro aí, vamos aprendendo. Quando não tiver dinheiro, a gente vai ter bastante experiência aí pra realizar. Eu fico triste quando eu vejo um diretor falando que tá há dez anos sem filmar. Eu fico em dúvida se o cara faz cinema por hobby ou se ele vive... É um diretor mesmo, porque o cara faz filme de cinco, cinco anos. Pô, o cara deve ser muito angustiado, né, por isso, assim. E eu, cara, resolvi que não vou nunca passar por isso, assim. Pelo menos eu vejo essa minha geração nova, assim, não tem essa coisa... Aquele ranço de ficar reclamando, assim, pô, não dá, pô, não posso, pô, não consigo ganhar de tal. Ninguém o faz. Tem vários tipos de cinema brasileiro, né? Se você for ver esses blockbusters, eles têm lugar pra se exibir, cinemas e tal. Tem os filmes médios, que conseguem um espacozinho, assim, e tal, mas fica pouco tempo. E tem os filmes muito pequenos, né, que muitas vezes nem chegam a estrear nos cinemas. Eu tô... Meus filmes estão nesse patamar de filmes pequenos. Aí, como eu falei, em vez de reclamar, assim, eu tô tentando achar caminhos alternativos, sabe? Eu criei uma distribuidora de DVD, eu tô abrindo uma distribuidora pra cinema, eu boto meus filmes na internet, pra download, no YouTube. Eu criei um projeto chamado Curtas na Prateleira, pra distribuir curtas nas locadoras, né, porque as locadoras tinham em todas as esquinas. Eu dou DVD pra todo mundo, eu vendo nos festivais. E fico o tempo todo prestando atenção no que tá rolando, o que as pessoas estão criando, quais são as alternativas, quais são as ideias novas, e tento usar pros meus filmes, assim. E o meu objetivo, assim, não é tanto... Lógico que tem que ganhar dinheiro, mas, assim, como realizador, assim, é que fazer o meu filme ser visto, sabe? Então, tudo que pode ajudar o meu filme a ser visto, desde, por exemplo, pegar um filme meu e distribuir nos camelôs do centro da cidade, eu já fiz, assim, sabe? Pra ser pirateado e ser visto por mais pessoas. Desde, ao invés de entregar um cartão, assim, entregar um filme pras pessoas... Eu vou num festival, eu tiro adentro, só levo 200 DVDs e volto sem nenhum, assim. Tudo que eu vejo que possa fazer o filme andar pra frente e mais pessoas verem, eu faço, entendeu? E aí, agora, o grande mistério, o grande... É como conseguir fazer ser visto e conseguir ser remunerado pra conseguir viver de cinema, né? Que eu tinha a sorte que eu tinha a locadora, que me sustentava. Agora, a locadora tá meio decaindo, eu tenho que depender só da produtora. Então, agora, uma solução que tá rolando, muito legal, é essa nova lei de TV fechada. Eu tô conseguindo vender meus filmes, por exemplo, pra mais de 10 canais. Então, como eu tenho muito volume de filme e as pessoas precisam de conteúdo pra passar, eu faço, tipo, um pacotão, assim, ó, eu levo 150 filmes e pago a metade do preço, ou um terço do que você pagaria. Então, meus filmes estão em muitos canais. Eu tô conseguindo ganhar dinheiro com isso, aí faço mais filmes. Aí eu ganho um prêmio, aí desse prêmio eu faço mais dois filmes. É uma roda, assim, que eu quero que não pare nunca, assim. E aí, assim, lógico que... Ah, como ganhar dinheiro com curta-metragem? Se eu tiver um curta, é difícil você sobreviver. Mas se você tiver 100, sempre tem um sendo vendido pra uma canal de televisão, um ganhando um prêmio, um ganhando um edital, um sendo vendido pra um programadora Brasil. E aí você vai conseguindo levar, assim. E hoje em dia a Cavílio reúne quase 50 realizadores de vários lugares diferentes, e um vai ajudando no filme do outro, e a gente vai fazendo, vai realizando. E aí vai distribuindo, mas de uma forma não convencional, talvez, né? Mas a gente vai botar os filmes no cinema também. O cinema hoje em dia, pra esse jovem produtor, com esses filmes pequenos, é quase uma vitrine pra ajudar depois a ganhar dinheiro e ser visto mesmo nas outras mídias. Nos festivais, no DVD, em download, todo o resto aí na TV. Então, assim, tô aí tentando ver o que tá rolando. Tô participando dos debates, palestras, tô lendo e tentando descobrir novas formas pra fazer meus filmes serem vistos o máximo possível.